Uma Lágrima Hoje eu tive tempo Vi e ouvi Uma lágrima num rosto caindo Preocupado Tentei reanimá-la E sem rodeio perguntei Por que cai lágrima? A lágrima silenciosamente me respondeu Caio porque meus olhos choram Continuei falando com a lágrima Ora, se os seus olhos choram É porque certamente eles têm uma razão Pedir licença às pestanas E perguntei aos olhos Qual é o motivo do seu choro, olhos? Os olhos fitaram-me dentro dos meus olhos Piscaram úmidos de lágrimas E com um simples olhar me respondeu Nossa linguagem de falar É nossa maneira de se expressar Quando estamos amando Feliz brilhamos Dançamos com risos E ficamos multicoloridos Como as cores do arco-íris De ódio Acendemos e faiscamos Quando estamos com raiva Nossa boca se contrai Quando ficamos tristes Simplesmente Lagrimejamos e choramos E cai Rola sobre nosso rosto As lágrimas Fitei uma vez mais Aqueles olhos Dentro dos meus olhos Vi Ouvi E compreendi Toda a lamúria Daquele pinguinho De lágrima Fiquei triste em ouvir As razões Dos seus lamentos Sem querer Senti molhar Também os meus olhos E deles Rolaram na face E caíram Pingos E mais pingos Translúcido Das minhas lágrimas Autor F. Chagas Silva Tu es le plus beau matin du monde Mon eternité Pour une seconde Mon envie de vivre et mourir Tu pourrais me demander ma folie Je répondrai que tu es ma vie Tu es mon seul mot d'amour T'aime T'es mon seul T'aime T'aime T'es ma douleur suprême T'es mon soleil Mon ombre Mon diadème T'aime 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 Enquanto Milhões e milhões De lágrimas Caem Assistimos Todos os dias Essas cenas trágicas E grotescas Aleios e omissos Lavamos as mãos Todos os dias